O FGTS completou 55 anos e na segunda reportagem da série sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o maior da América Latina e o oitavo do mundo, vamos mostrar como os recursos podem ser utilizados pelo trabalhador. Você vai ver também como esse direito vem apoiando as pessoas agora, durante a pandemia. Além de servir como uma espécie de poupança para os trabalhadores, o FGTS foi uma das ferramentas usadas pelo governo no ano passado para combater os impactos da pandemia de covid-19 na economia do país. Em abril de 2020, uma medida provisória liberou o saque emergencial do FGTS no valor de até um salário mínimo, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas e inativas. Mais de 31 milhões de trabalhadores foram beneficiados, um incremento de R$ 24 bilhões na economia durante o período. Teve também o saque aniversário, que apesar de ter sido instituído no final de 2019, antes da pandemia, serviu como um auxílio na renda das famílias em dificuldade por causa da crise sanitária. Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS todo ano no mês de aniversário do trabalhador. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também foi um socorro para quem foi demitido sem justa causa durante a pandemia. Nesse caso, além de sacar o recurso integral da conta vinculada, o trabalhador ainda recebe uma multa recisória, valor de 40%. Quando eu fui desligada, eu tinha um familiar doente e a minha mãe estava envolvida com ela. Então, eu era no auge da pandemia. E o FGTS fez eu poder escolher, cuidar desse familiar, eu poder tirar minha mãe do circuito, da exposição da pandemia. O FGTS, nos últimos 55 anos, também tem sido fonte de recursos para o financiamento de programas habitacionais. Minha carteira foi assinada desde 1999, que eu contribuo com o FGTS e, graças a Deus, com isso eu consegui adquirir minha casa própria. O volume enorme de recursos que foi se acumulando garantiu os investimentos na área de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. É o grande fundo financiador das atividades nessa área. O FGTS também pode ser sacado pelo trabalhador, em caso de aposentadoria, de alguma doença ou de calamidade, como uma enchente. Além de várias outras situações, os herdeiros podem sacar o FGTS ou mesmo após os 70 anos, o trabalhador pode sacar o seu fundo.